Música Imagine uma igreja e seu nome é Calvário Imagine um pastor e o mesmo pregador Imagine um altar e em cima do altar Dois galões ao lado dele E na hora da oferta ele fez o sacrifício Imagine ele olhando, procurando ser de sim E os amigos que falaram um pouco Sumiram, sumiram, sumiram Ninguém escreveu uma canção Mas ele foi a própria pregação O seu corpo foi o seu amor O seu sangue foi o Senhor O seu sangue construiu O único caminho O valde da carreira de Jesus Ele realizou o mundo lá na cruz Quantos queriam ver o pregador Quantos queriam ver o pregador E quando o seu coração parou A se pensar o mestre fracassou Mas ao terceiro dia o pregador voltou Por isso o culto do trabalho Nunca terminou O pregador voltou O culto não tem fim Ao lado do leão O inferno de calor O lugar se levantou E o adorou Seu esse nunca mais A cada dia agora cresce mais E ainda será maior Quando finalmente a igreja E o céu forem no sol Aleluia 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 Os sangue construiu O único caminho O alto da carreira de Jesus Ele realizou o mundo lá na cruz Quantos queriam ver o pregador Eu sei Quantos queriam ver o pregador Morrer E quando o seu coração parou A se pensar o mestre fracassou Mas ao terceiro dia o pregador voltou Por isso o culto do calvário Nunca terminou O pregador voltou O culto não tem fim Ao lado do leão Ao lado do leão O inferno de calor O braço levantou E o adorou Seu esse nunca mais A cada dia agora cresce mais A cada dia agora cresce mais E ainda será maior Quando o final entra em letra E o céu forem no sol Amando a mensagem da cruz Até morrer Até morrer O mundo no sol O mar por tudo O mundo vai trocar 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 O negador voltou O mundo no sol O mundo não tem fim Ao lado do leão O inferno se calou O braço levantou E o adorou O silêncio nunca mais A cada dia agora cresce mais E ainda será maior Quando o final entra em letra E o céu forem no sol Amém, Senhor! Glória a Deus! Glória a Deus!